Boa tarde Ceará e amigos da Agus. O caos de hoje é sobre relatos dos tempos de crises que estamos vivendo. É confusão na área da saúde com a pandemia, é confusão na política com relação aos destinos do nosso país e agora é confusão também no futebol com outro presidente da CBF envolvido em atitudes lamentáveis, Copa América dividindo opiniões e jogadores da seleção ameaçando boicotes. Durma-se com barulhos desses. Faço das palavras de Paulo César Caju as minhas. Vou pular a parte do presidente da CBF acusado de assédio sexual porque o caos está sendo apurado. Mas essa história dos jogadores se negarem a jogar a Copa América porque não teriam sido avisados sobre a mudança do país sede foi uma grande palhaçada. Os jogadores que moram fora do país não se interessam mais pela seleção, não tem qualquer comprometimento. Se não se interessam nem pela Copa do Mundo, vão lá se importar com a Copa América. E o Caju continua dizendo, o futebol virou um jogo de interesses próprios, um balcão de negócios. Acreditem, não há santinho nessa história. De um lado, uma emissora de TV que desvaloriza os produtos que não transmitem. Do outro, o governo, inimigo número um dessa emissora. E no meio, a CBF, que há anos vem sendo manchete de páginas policiais, sem contar com os empresários que mandam e desmandam. O futebol virou uma marionete nas mãos desses personagens. Assina embaixo. É a mais pura verdade. É uma pena que o esporte, o entretenimento que o nosso povo mais goste e admira, esteja sendo manipulado e desacreditado dessa maneira. Enfim, são os tempos atuais difíceis de viver. Um abraço, pessoal. Até quinta que vem, com muita fé e esperança em dias melhores.